Olá, Enzos e Valentinas, Migueis e Helenas, como estamos, hein? Eu estou bem, tá? Tô radiante, tô feliz que minha gata, Malu, está um poço de carência e eu confesso que, de todos os meus animais, a Malu é a minha Kylie, tá? Minha preferida, talvez a Kika, né? Que iniciou a fama dos animais Moreiru. Agora sim, pode começar o vídeo com o pai dela, meu Deus do céu. Gente, muitas coisas pra falar aqui nesse vídeo, tá? Estamos tocando na base desse canal, o conteúdo kardashiano. A gente vem acompanhando The Kardashians assiduamente, porque eu faço episódio por episódio aqui no canal. E aí, tem umas conversas de terceira temporada que tá atrasada, era pra sair em março, vai sair em maio. Minhas suspeitas, a segunda temporada foi um lixo. E aí agora elas teve que correr tudo pra dar um jeito no roteiro, que viu que a audiência caiu e a Hulu barra Disney não quer isso. Então, eu acho que elas estão dando o corre delas, tá? Fazendo muita treta entre si pra ver se rende alguma coisa, né? E é isso que a gente vai analisar hoje. Vai analisar o que funcionou, o que não funcionou, o que vem por aí. E eu, né? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupau, o pai da gata maluca, que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também aos que muito pedem, no cu. Siga-me em todas as redes sociais que formam um ecossistema e você se tornará um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Muita gente fala que repete a introdução comigo, mas eu sempre mudo. Uma palavrinha ou outra. Como é que tá repetindo, ó? Ah, eu quero saber, né, filha? Loca! Vou passar o vídeo inteiro querendo apertar, minha filha! Assim, eu preciso confessar um negócio que eu não sei se eu tô empolgado ou não com essa estreia da terceira temporada que eu falei, né? A segunda temporada foi um lixo, porque ela foi de 100 a 0 muito rápido. E é importante dizer que se eu não falo de Kardashian, eu não consigo garantir o equilíbrio e o pleno funcionamento do nosso planeta Terra, porque eu sei que é um assunto extremamente necessário, do mesmo jeito que você também sabe. Eu queria começar esse vídeo reagindo à terceira temporada, tá? Elas soltaram um trailer de 2 horas e 20 minutos. E aí, a Kika tá platinada. Eu nem sabia onde nós saímos. Você ainda estava em uma relacionada. Eu estava. Sim. Ai, meu Deus. Começou a Kika e não sei por onde eu parei, filha. Você estava namorando, pede Deus. Graças a Deus. Foi uma benzedeira, né? Eu sabia que aqui em Minas, na minha terra, nós tem tanta benzedeira. Ai, meu Deus. A Kika, damn. Graças a Deus. Aqui a carniça. Não fica perto de mim. Aqui é cheiro de mundiça. De sobaco. Dormido. Curtido. Não sei se... As coisas mudaram muito rápido. Não. Não está bem. Ai, gente. Eu amo ver uma rica sofrendo. Ai, eu amo. Ai, a vida dela é cheia de problema com coisas que ela não está indo caçar esses problemas, né? E a Chloe, que está assim, no fundo do poço, está lá ajudando a irmã. A nossa psicóloga, né? Da família. Eu não vi lágrima ali, viu? A mamãe Cris falou que é boa em aguentar o tranco quando tem turbulência e isso realmente. A cara da Sem Sal, que eu parei aqui, que nojo. O que aconteceu demais nesse ano, meu Deus? Ah, gente. Teve a conclusão do divórcio da Kika, né? Isso aí é coisa boa. Ai, vocês são ex-husband da Kika? Você é safada? Fala, Kanye. A mamãe Cris, meus amores. A gata mexeu bastante coisa aqui. A tá com a cara mais linda que a Kylie? Nossa, aqui na mamãe Cris, o contorno da gata dos... Nossa. Eu acho que a mamãe Cris fez uma levantada aqui, um facelifting, né? Nossa, a Kika vai falar tanto narrativa durante esse trailer, que eu assisti, né? Assim que saiu, mas tô aqui pra gente comentar junto. Ah, aparece a caninha do oeste, a norte. Ah, gente. Gente, a Khloe, com problema de pele. Tadinha da Khloe, um negócio na cara. E assim, eu juro, eu não vi nenhuma cicatriz, né? Foi bem low profile. Essa parte aqui dos cartazes da Kika, gente, isso foi pago, tá? Primeiro, eles colocaram uma fonte que parece ser feito à mão, né? E aí tem o mesmo cartaz do Kim sei belíssima. E aí é o tchau, Kim, duas vezes. Tchau, Kim, tchau, Kim, tchau, Kim. Tchau, Kim, tchau, Kim, tchau, Kim. E também, we love Kim. Gente, os italianos... Desculpa, eles estão um pouco se fulgando pra quê que eu acho. Só a gente que gosta muito, né? Nossa, foi baixo, né? Mostrando aqui a Kika é hypada na Itália. Pagando o povo pra segurar cartaz. E a Kika tá gostosa, né? Minha irmã usou minha casada como oportunidade de negócios. Minha irmã usou minha casada como oportunidade de negócios. E isso não é ok. Ah, não, a Kourtney nem mexe a cabeça, né? Isso não é ok. Ela é mãe. Livre. Ela se sentiu como a sua casada. Gente, a Kylie, nossa. Nossa, essa temporada promete, hein, gente? A Kylie vai aparecer. Como essa narrativa veio na sua cabeça. Como essa narrativa veio na sua cabeça. Eu não poderia ter sido mais consciente. Eu disse, não faça nada que a Kourtney trouxe na casada. Eu vejo ambos os lados. Sim, eu vejo ambos os lados. Não, gente. Putz. Que problemão. Nossa, a Kika fazendo campanha com a Dolce & Gabbana. Porque a irmã dela teve o casamento patrocinado pela Dolce & Gabbana. E elas vão brigar por isso. Nossa, que treta. Ai, mal posso esperar pra ver o dia enrolar. E eu tava conversando com a Leila. Eu acho que a Kourtney tá mais afastada da família, sabe? Não sei se teve treta ou não. O meu espírito fanfiqueiro com certeza quer que tenha tido uma treta. A Kourtney é a Ariana. A Kika, diplomata, né? Nunca gosta de caçar briga com ninguém. Libriana, né? E aí, quando é Kika e Kourtney, que são as mais velhas da família. Tô até tirando os pelos da Malu. Eu acho que rende, tá? Elas inventaram essa treta besta. Com esse ar de tensão. Eu acho que é pra camuflar uma treta que elas já tão tendo na vida real. Levando isso pro reality. E é assim, sossegando o facho do povo que tá entrando nessa teoria da conspiração. Eu. É quem ela é, para sua cor. É quem ela é. Essa cobra cascavel é a essência da Kika. Amei, Kourtney. Por favor, continue entregando. Todas nós temos que falar sobre os padrões de beleza que a gente tá impondo nas pessoas. Impondo não, né? Lançando para essa pessoa. Ah, fia! Você teve todas as oportunidades do mundo de tirar esses preenchimentos. Durante a gravidez do Stormy Baby, você ficou sem botar preenchimento. A menina nasceu. Deu o quê? Cinco dias você já tava lá com a boca estourando. Igual duas salsicha bem... E linguiça bem recheada. Você safada. Trambiqueira. Ai, não. Porque agora que eu tô consumindo mais essa TikTok, eu vejo conteúdo de pessoal. Fada, Kourtney. Ah, te catar. Eu não quero que minha filha faça as coisas que eu fiz. Claro. Claro que ela não vai precisar fazer. O que você fez foi blackfishing, fia. Você teve filha com um preto. Você acha mesmo que a Stormy precisa recorrer a preenchimento labial? Sendo que você que tava fazendo blackfishing porque você é branca. Ah, lá. Te catar bem suja. Gente, a Anastácia vai aparecer. Que merda. Como tá tudo indo com a Tristan? Onde vocês estão? É sério isso? Kourtney vai aparecer? Puta que pariu. Eu acho que ele vai fazer algo. Scott! 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 Não, não tem chance. Quero saber que festa é essa, tá? Que elas estão regravando alguma coisa de Natal. Ah não, aniversário da Mamã Cris. Que divertido juntos. Nós sabemos como estar lá para cada um. Karen! Mas só no nível superficial. Gente, olha o look da Norte. Amei. O que? Essa tensão vai de novo. Um dos indícios de que a segunda temporada foi um lixo foi desenterrar o Scott. Porque o Scott... Ele foi enterrado na primeira temporada, né? Que a Kourtney não queria... A Kourtney não queria conviver com o Scott. A Kika com cara de bunda. Já viu que mudou a comunicação visual, né? Dessa temporada. A fonte delas, The Kardashians, agora tá um prateado. Eu acho que vai ser uma boa. Porque a primeira foi uma coisa mais Avengers. A segunda foi um tom meio rosê, meio cobre. Jogou lá embaixo a energia, né? Então trouxe um prato. Eu acho que vai trazer um renascimento. Sabe? Não acho que elas vão estar mais humanizadas, não. Porque assim... Eu, Breno, tenho reassistido Keeping Up, tá? Eu tô na temporada 11, episódio 10. E eu estou simplesmente amando. Porque tudo que elas faziam era cômico, sabe? Tinha sempre, assim, uma música cafona no fundo. Ela tem que fazer o teste de câncer. E a Khloe... Mas eu não quero fazer o teste de câncer. E aí todo mundo vai importunando a Khloe. E aí é uns depoimentos, escroto, escrachado. Ela sendo, assim, boba alegre, sabe? Agora não. Elas querem tudo ficar, assim, ó... Pousando pra câmera. A câmera é cheia de efeito. Esse tanto de borrocado. Eu acho que o The Kardashians... Veio pra acompanhar, assim, uma mudança de marca que as Kardashians estão querendo ter, né? Que é aqui que a Kylie já é E-List. E-List é aquela celebridade top, top, top das tops. Só que assim... Depois de 14 anos e 20 temporadas de Keeping Up e The Kardashians... Com a audiência, assim, lá em cima... Elas vão e trocam pro The Kardashians. Não vou dizer que é a mesma coisa, não, tá? De reality. No The Kardashians, que é o novo... Elas estão muito robótica. Androide. Um dos motivos pra troca é que elas falaram que queriam ter mais liberdade. Liberdade pra quê? Pra matar gente de TED, igual foi na segunda temporada? Esse lixo que elas chamaram de segunda temporada... Um episódio prestou. E é o que a gente vai tratar agora. Porque assim, vamos começar na primeira temporada. Porque teve uma grande expectativa, né? Pra saber o que elas iam entregar. Teve tecnologia envolvida, sim. Coisa que não tinha no Keeping Up. Que era uma coisa mais todo dia, assim. Eu acho que as Kardashians inventaram a modalidade vlog pra TV, tá? E eu acho que isso influenciou muito os conteúdos das pessoas no YouTube, principalmente. Sem pensar que elas começaram em 2007, né? Aquela cena inicial de The Kardashians, que o drone tá passando assim na casa de todo mundo. E passa no Travis e tá, 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 tá. Aquilo ali ficou gravado na minha cabeça. Eu achei chique, tá? Eu vou passar esse pano aqui. E olha que eu não sou de passar pano, principalmente nesse vídeo. A coisa do confessionário delas ficou bem diferente, né? Eu confesso que eu gostava muito da estética do confessionário anterior. Só que do The Kardashians, elas têm uma troca a mais com os produtores. É como se elas estivessem quebrando mais a quarta parede. Diferente de Keeping Up, que era mais focado nelas fazendo gracinha e vivendo a vida delas. Agora não. Elas tão trabalhando mais do que trabalhava antes. Assim. Elas tão falando mais de obrigação de trabalho, entendeu? No outro também tinha isso. Mas não é essa coisa forçada do tipo, olha como eu sou empresária. Olha como eu sou rique bilionária. Eu acho que subiu um pouco a cabeça e o dinheiro meio que derreteu uns neurônios. Sei lá. Elas tão achando que elas tão correndo na barriga, sabe? Eu confesso que no geral, o The Kardashians traz um ar mais refinado. Mas eu acho que esse refinamento também afasta um pouco as Kardashians. Da imagem que a gente tava acostumado a ter. Que elas brigavam por tudo. Elas eram mais espontâneas. A Khloe e a Kylie, principalmente. E eu amo que a Kylie no Keeping Up. Conversava assim. E do nada, ela começava a gritar. Mas no confessionário, ela conversava assim, ó. As grandes tensões que amarraram ali a primeira temporada foi a sex tape da Kika, tá? Que começa lá no primeiro episódio. Aí traz o Kanye. Falando que ele que vai resgatar a vida do Ray J. Que não tinha nada. E que diz que era tudo mentirada. E depois teve a treta do Scott com a Travis. Que é Courtney Travis. Esse chip. E também sobrou até pra sem sal. Eu amei o Scott brigar. Mesmo estando errado, eu amei ele brigando com a sem sal. Teve também a coisa do pepino, né? Pelo menos quando eu fui lá na live da Foquinha, ano passado, no final do ano, a gente brincou de cortar pepino e foi tudo. E os arcos que tiveram nessa temporada, que não necessariamente envolveu treta na primeira, foi a Kika no SNL. Só que eu acho que eles estenderam demais, né? Não precisava de três episódios falando que a Kika foi no SNL. Ai que agora ela tá tendo reunião com não sei quem. Ai que agora ela tá preparando, que ela não vai dormir, que ela ensaiou, não sei o que. Foda-se. Só quero que fala, assim, umas coisas interessantes e passa. Pula pra próxima. Teve também a Kika com o advogado, né? Mostrando que ela está estudando. Mostrando que ela vai queimar todo mundo ao pô, tá? Por causa da fita dela. Teve também o noivado de Krabus. Mostrou como que foi o pedido, a expectativa do povo, esperando a Kourtney ser pedida em casamento, o momento de tudo que o Travis preparou, etc e tal. Foi legal, tá? Confesso que essa parte foi legal. Eu acho que é um contraste muito grande, né? A relação do Scott com a Kourtney e da Kourtney com o Travis. Aí tem também, eu acho que a primeira temporada foi muito sobre, assim, a Kika se estabelecendo individualmente sem a presença do Kanye. Porque querendo ou não, o Kanye meio que brincava de marionete fashion com a Kika. Tipo assim, ele queria construir uma imagem da Kika, sabe? A Kika era o projetinho dele. Só que eu acho que a Kika foi pra além do que ele esperava. E aí ele perdeu o interesse, e aí ele surtou, e aí a Kika cansou, né? De aguentar o dobrado, que ela também nem precisava mais do Kanye. Ele é rico, beleza, mas ó, tuk, tuk, tuk. Só vento que passa ali, e olha lá. Aí, a Kika tava experimentando de tudo. Ai que eu tô solteira, gente. Ai que eu não sei quem eu sou. Ai que eu quero me descobrir. Ai que eu estou usando outras roupas. Ai, pipipi, popopó. E outra coisa que teve também de arco, foi a Khloe e o Tristan. Num chove não molha. De, ai estamos num relacionamento. Ai não sei gente, se a gente tá num relacionamento. Ó fia. Você tava andando até tombado assim, de tanto chifre que esse homem te pôs. E eu sei lá, se esforçando. Ai, isso é tão difícil. Não sei nem se eu tô num relacionamento. Fia, você levou o homem pro reality. Você acha mesmo que a gente vai cair nessa desculpa de tipo, ai que eu amo minha filha, eu quero um pai presente. Ou, se o pai é radioativo, tóxico, de Chernobyl. Você não acha que só o fato dele tá perto da sua filha, vai contaminar a menina? E a menina acha uma verdade. Você quer corromper a verdade? Perto do Traste Thompson. E, assim, os pontos altos pra mim foi a Mamacris e a Kylie tendo um tempo de qualidade. Que eu gostei da Kylie aparecer, nem que seja um episódio, né? Sim, a gente tem que conviver com as migalhas que a Kylie dá. Teve o pepino da Sensal, que como eu falei, rendeu uma ridicularização da Sensal. E pra isso, conte comigo. Teve o rodízio de Kylie e Sensal nos episódios, né? Porque era assim, se um aparece, a outra também pode descansar. E vai revezando, assim, ó. Difícil ter um episódio que tem as duas. Que elas tão mais cansadas, né? Elas querem fazer outra coisa. Elas são Kardashian, elas são Jenner. Mas recebe o mês tanto. E teve também, eu não sei se foi na primeira ou na segunda. O negócio do Travis e da Courtney no spa. Que eles queriam ter filho, que eles queriam ter filho, que não sei o que. E assim, o último episódio que foi sobre a traição do Trisor. Porque ele tava tendo um filho com a Maralyn Nichols. Se você não sabe. Nossa, eu gostei de falar tanto desse assunto. Eu deixei aqui, ó. Um monte de vídeo pra você assistir sobre isso. Virou uma novela, né? E você sabe que assim. Quanto envolve o meu cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Que é a Khloe. E o Chernobyl e do Tristan. Eu cheguei a salivar. De tanto que eu odeio tudo que o Tristan fez com a Khloe. E ela continuar a insistir. Aí eu odeio mais ainda a situação. E aí que eu tenho muita coisa pra falar, tá? Já coloquei até a unha pra falar deles dois. Tá aqui pra você assistir. E aí, foi aquele drama todo, né? Só que as Kardashian foram truqueiras, tá? Porque esse episódio foi parcialmente fake. Depois do que aconteceu, o que elas fizeram? Foram lá e pensaram. Hum, pra lançar isso lá em cima. Jogar a galera lá em cima na empolgação. A gente vai fingir que a gente vai ter uma reunião. Como se a traição do Tristan tivesse acabado de acontecer. Na hora que a Kim fala que esperava que a Khloe aparecesse no ensaio promocional pro The Kardashians. A roupa que a Kim tava usando denunciou que isso foi gravado muito tempo depois. O negócio da traição do Tristan foi em novembro e dezembro de 2022. Esse dia que elas sentaram pra fazer essa roda de conversa fake foi dia 31 de janeiro. E foi no mesmo dia que a Kika foi gravar um vídeo pra Vogue. Além de tirar a foto pro The Kardashians. Ela aproveitou o look. Mostrou lá o vídeo. Que é o vídeo do beijo seco, ó. Hi, Vogue. E ela tava com cara de poucos amigos, tá? Mas eu entendo que ela tava entrando ali no clima. Pra falar mal do Tristan. Sabe o que me irrita? Elas não falam mal do Tristan necessariamente. É tipo assim, ai, ele não podia fazer isso. Ai, não confio mais nele. Chamei ele de trash, vagabundo, canalha, mulherengo, galinha, piranho, sabe? Puto rameiro, putinho de bela de estrada aí, ó. Sabe? Essas coisas que eu queria que chamasse ele. Mas a Kika entrou no mood cu seco. O beijo assim, ó. Vai aparecer na Vogue. E aí foi nesse mesmo dia. E isso denuncia. Porque o vídeo também saiu um tempão depois. E também, o fato da Kylie não estar presente nessa roda de conversa. Diz muito, porque se o Aire, o filho dela, né? O Aire Ventinho nasceu no dia 2 de fevereiro. E essa conversa nasceu no dia 31. É porque nosso cristal esbuchudo, que já pariu o menino, né? Já tava assim, em clima de parto. Então ela não podia ficar trançando pra lá e pra cá. E ficar gravando, etc. Pra não estressar a criança também, né? A temporada 1, eu acho que eu posso dar uma nota 9 de 10. Porque terminou lá em cima, né? Com a treta homérica. E aí mostrou a que veio também. Deu um clima legal. Tipo, ó, tô ansioso pra ver, né? Deixou um gostinho de quero mais. E aí chega a segunda temporada. A gente esperava casamento de Klaus. A gente esperava o nome do bebê da Kylie. A gente esperava a Kim falando sobre o divórcio. Jogando o Kanye na lama. O tanto de coisa que ele causou na cabeça da Kika. Gente, eu não sei como essa mulher entrou no colapso nervoso. Talvez isso mostre, né? Nessa terceira temporada. Não sei. E diversas vezes elas falaram sobre o julgamento da Black China. Não que a Jogar Black China tá processando a gente. Não que não sei o que. O que a gente recebeu de tudo isso que eu falei? Nada! Não teve nada, né? E eu fiquei tão puto. Gente, tudo girou em torno do trabalho. E não da vida dela, sabe? E é de um jeito, assim, muito impessoal. Como eu falei, no Keeping Up as coisas eram mais orgânicas, sabe? Por mais que tivesse 40 câmeras em volta delas. Elas conseguiam fazer isso de um jeito mais engraçado. No The Kardashians, não. Ela sempre mantendo aqui a postura, ó. Porque o Kanye me ligou. Não tem aquela música? Tum, tch, turururum, tch, tum, tum. E aí corta pro confessionário e é aqui, cara. Eu recebi uma ligação do Kanye. You guys. As grandes tensões da segunda temporada foram, no primeiro episódio. A Khloe dando um desfecho, né? Na traição do Chernoboy. Ok que ela não focou muito no Trista. E sim nela, né? Que ela é a vítima ali também. Eu gostei, sabe? De mostrar como ela tava se sentindo. E não necessariamente expondo ela. Por que que ela foi chifruda, etc e tal. Acho que foi legal, tá? Ela se recuperando e a bicha foi pro fundo do poço, né? E aí depois desse primeiro episódio que eu chorei. Eu confesso. Eu fiz o review. Vai lá pra você assistir. Eu gostei. Deixou, tipo, nó. Coisas acontecerão, né? E aí a outra grande tensão. Que sinceramente não emplacou. Foi a saúde da Mamacris. Gente, vaso ruim não quebra, tá? Mamacris não é forte. Endinheirada. Você acha que ali em qualquer botequim pra fazer uma cirurgia no quadril? Não. Eu entendo que é uma cirurgia muito complicada. Mas a gente tá falando de mulher milionária, né? Você acha que ali ia se dar o desprazer de fazer com qualquer médico? Não. E é muito estranho, né? Porque assim, durante a segunda temporada tem umas horas que mostra ela fazendo exercício. Andando, etc e tal. E falava que a cirurgia era muito grave. Que ela não podia andar. E é tipo, coisa de um episódio pro outro. E aí depois volta pra ela fazendo exercício. Fala que tá com muita dor. Perderam um pouco a mão na cronologia, né? Teve também a coisa da entrevista da Kim pra Variety. Que ela falou assim. Get your fucking ass up and work. Falando pras mulheres que trabalham igual as condenadas. Que não é rica, né? Pô, baby igual ela. Pra levantar a bunda da cadeira e ir lá trabalhar. Que é trabalhando que a gente fica rico. O que cá? O que cá? Você acha que todo mundo teve as mesmas oportunidades que você? Que já nasceu herdeira, etc e tal. Que já tava na mídia, amiga de Paris Hilton. Que não precisa ter patrão enchendo o saco no seu ouvido. Pra você ganhar um salário mínimo no final do mês. Você paga bem seus funcionários? Eu sei que não. Eu tô pra fazer um vídeo sobre isso, né? Vou fazer também. E aí toda hora que elas ficavam assim. Ah, e o julgamento? Eu sempre achava, tipo assim. Sabe quando tá tirando comida da sua boca? Elas falavam assim, ó, julgamento. E eu, ah, não. Julgamento é, não. Ah, não. Foi o tempo inteiro assim. Não entregaram nada sobre. Ah, eu fiquei puto. Vou confessar. Teve um negócio também que, assim. A segunda temporada tava tão sem emoção. Que, aparentemente, a Kika usou efeitos especiais pra colocar uma lágrima no olho dela. Na hora que ela tá fazendo menção de secar a lágrima. A lágrima nasce depois de um tempo já. E a lágrima não cai. E aí ela passa a mão aqui, ó. Pra secar a lágrima e não encosta necessariamente, sabe? Muita gente falou que isso era CGI. Eu acho que é verdade, tá? Porque tava muito fake, gente. E uma lágrima repousa ali. Por mais que a mulher esteja com um quilo de maquiagem. A lágrima vai cair, sabe? E do episódio 2 ao episódio 10 de The Kardashians temporada 2. Foi assim. O povo tentando animar a Khloe. Que ela tava xoxa, manca, capenga, fudida no fundo do poço. Atropelada por três caminhões numa roda de um metro de diâmetro ou mais. E também, um tratou, passou por ela e deu réu umas dez vezes. Tudo isso causa de Gaia de Trista Thompson. Teve a Kika em Paris, junto com a Sensal. A Sensal fazendo drama. Ah, vai se foder, tá? Teve também o planejamento do casamento da Kourtney e do Travis. Que assim, era outra coisa que a gente esperava, né? Tipo, ah, vai tratar do casamento deles. Vai dar os bastidores. Não. Tratou de umas coisas bem nada a ver. Que eu acho que também foi encenado, viu? Mas teve um episódio especial do casamento deles. Que eu tenho até que fazer um vídeo sobre, né? 73 minutos. Confesso que eu tô com preguiça. Aí teve a Kika e a Khloe se ajustando a uma nova vida, né? Agora que elas já não tem mais macho, perto delas. O que que elas vão fazer? Vai fazer uma viagenzinha pra Miami e tal. Teve também muita ansiedade da Khloe, né? Pra mostrar que ela tá sofrendo. Gente, a gente não quer ver você sofrendo, tá? Rico sofrendo, não desperta empatia em mim. Eu quero ver vocês usufruindo da vida de Rico. Que não é uma vida que eu tenho, sabe? É vocês fazendo graça. Igual era no Keeping Up, entendeu? Acorda, essas Kardashian que adormeceram em vocês. Aí tem também a Kylie falando sobre voltar à Ativa. Depois que teve o Aire. E que, sinceramente, não emocionou, tá? A Sensal tentando emplacar o tempo inteiro. A narrativa pique-me dela. Ai que eu sou viciada em saúde. Ai que eu não li para as minhas irmãs. Ai que não sei o quê. Ai que eu não sou desse mundo. F***-se, minha filha. Enfie essa personalidade pique-me no rabo seco, seu, nojenta. Aí teve também a saga do Matt Gala, que foi interminável. Ai que eu vá experimentando o vestido da Marilyn. Ai que a gente tá indo pra esse negócio do vestido da Marilyn. Ai que não sei o quê do vestido da Marilyn. Que eu estou experimentando o vestido da Marilyn. E aí eu espalhei os objetos da mulher que já faleceu. Aqui pelo quarto de hotel. Pra evocar a Marilyn. Fia, você tem um BBL. Você acha que a Marilyn vai ter a mesma coisa que você tem, enchimento de bunda? Detonar um vestido que já tava puído, que é véio. Um vestido todo delicado, puído. E você meter nesse rabão seu. Nem um lubrificante ali pra passar mais, sabe, suave. Ai teve também a Chloe. Que assim né, além de ter sido chifrada. Que ela não falou no reality que ela tinha voltado com o Trista né. Mas atrás das cortinas ela tinha voltado. E aí o fato do bebê de barriga de aluguel que ela teve com o Trista ter nascido. Gente, não emocionou tá. Eu acho que perdeu o timing. Que assim, a gente jogou, foi jogada no fundo do poço. O neném nasceu, todo mundo já tava com ódio. Eu entendo que assim, um bebê chegar, também é uma renovação de energia né. Espero que as energias da Chloe tenham renovado. E que eles mostrem isso na terceira temporada. Coisas que me irritaram muito foi a parte da Sem Sal, tentando animar a Chloe. Fazendo um scan cerebral e um teste. Essa parte eu quis arrancar meus olhos fora. E dar pros cachorros aqui comer. Teve também o Baby Blues da Kylie né. Um pouco de conscientização de conteúdo sobre a maternidade. Que uma hora ou outra, toda blogueira vai chegar nesse tipo de conteúdo. Então eu acho que pra Kylie, fortaleceu a marca dela. E teve também a Kika assim, ai nossa, eu vou desistir de tudo. Clickbait. Clickbait, clickbait, clickbait. Outra das coisas que eu queria esquecer assim, no geral. Além da aparição da Sem Sal, em cada minuto que ela apareceu. A aparição do Fé de Davidson né. A terapia de casal também. De Cravis. A Mamacris também tomando muito espaço nessa segunda temporada. Eu não gostei gente. A Mamacris não emplaca. A gente gosta de admirar ela. Não acompanhar os perrengues, entendeu? Ai que quando eu era comissária de bordo. Não Mamacris. Ninguém quer ouvir isso, filha. Uma coisa legal que eu preciso falar aqui. Que teve nesse episódio. Não foi nada a ver com Paris não, tá? Semana de moda, etc e tal. Que é um assunto que eu gosto de acompanhar. Foi o ensaio da Skims mostrando que a Kika é xerecuda sim. E teve cacife o suficiente pra chamar, não uma, mas vários modelos chiquérrimas. Nessa hora eu achei legal que a Kika se mostrou humana de novo. Que ela tava tipo... Ai eu sou tão pequenininha perto das modelos. Ai que eu não sei fazer pose. E ela assim. E todas fazendo a pose da Kika. Ai gente eu amei esse episódio. Nossa amei, amei, amei. A Norte também aparecendo foi tudo. Que a gente vê que ela vai sim carregar o legado de fama de Nepo Baby. Que ela recebeu. De resto eu não consigo lembrar de mais nada marcante. Essa segunda temporada, minha nota foi 1 de 10, tá? E eu quero saber quais são as suas expectativas para a terceira temporada. Se você acha que promete, que vem muito aí. Eu gosto de drama, tá? Briga boba. Umas coisas meio ridículas. O Keeping Up era Camp. O The Kardashians, ele tenta ser uma coisa mais séria. Mafias. Vocês são as Kardashians. O que a gente espera de série de vocês, sabe? Nem a Kika falar assim, não. Que eu estou trabalhando para reforma prisional nos Estados Unidos. Ninguém liga aqui, Kika. A gente quer besteira. Besteirinha. Joga lá uma besteirinha, sabe? Vai trolar o Kanye. Olha como que seria legal. Você visitando a Donda Academy. Ai, ia ser tudo. Você levando as crianças para a escola. Sabe? Essas coisas que eu quero ver. E eu agradeço a sua companhia, meu cristal. Muito obrigado. E eu te espero no próximo vídeo, neném. E eu te espero no próximo vídeo. 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 Obrigado.